e a sanção da LDO de 2024. E aí tem um pessoal aqui criticando o presidente, porque ele veta a distribuição de recursos para os centros de referência para a pessoa com transtorno de espectro autista. E aí depois ele vem e esclarece que não, que de fato foi vetado este, porque não existiu um esclarecimento de que forma, e isso a gente entende bem, que a pessoa fala que precisa gastar, mas não explica de que jeito, e depois isso lá na frente não tem jeito mais de corrigir. E aí ele vem e fala, não, que de fato haverá o repasse, mas não do jeito que tinha sido distribuído. Então, e que bom que estão falando e estão discutindo sobre isso, porque não interessa de que jeito venha, se é para a construção, ou se vai vir pelo presidente, ou se vai vir pelos deputados, o importante é que venha. As pessoas precisam falar e cada vez falar mais sobre isso, porque precisa, e a gente não faz política pública sem recurso. Ele deve estar percebendo que uma ação judicial envolve um processo licitatório, que a licitação fica mais cara, né? Sim, sim, e aí então é mais barato destinar o dinheiro do que criar o centro. E a gente sabe, né, Joelma, a gente viveu, eu vivi na época da saúde, as construções e as qualificações dos CAPs, né? Onde, nossa, era a solução de todos os problemas, tem um CAPs AD na cidade. Meu Deus, hoje em dia você não ouve falar, mas não tem mais recurso, né? Então não é mais importante falar de CAPs AD, né? Ficou lá, está lá construído, gera uma despesa, as pessoas não criam isso, que é lindo a construção, e a gente fala sempre isso aqui, ai, deputado mandou 3 milhões para construir, deu 5 milhões para equipar, tá? E mão de obra? E a senhora vai ser nossa candidata novamente? Eu posso falar, Erva? Eu sou pré-candidata, eu sou pré-candidata. Ah, que fofa! Seremos! Toma aí na negociação, mas seremos. Bom, pois agora eu posso fazer campanha para ela, né? Porque agora eu não estou em nenhum grupo, entendeu? Eu fazia tudo por baixo dos panos, né? Vai, vem aqui, a minha amiga, não sei o que, agora... Joelma, a gente... Hã? Vereador. É, a gente, eu saí da campanha de deputado, assim, de luto, né? E os meninos, o Gilvão acompanhou, o Daniel acompanhou, eu falei, não quero mais, não quero mais, não vou, foi uma decepção, eu falei, não quero, não vou, de jeito nenhum, e não vou, não vou, não vou, não vou. Não vai sim. Aí chegou, começou essas algumas discussões, a gente teve um problema processual junto a um município, falei, cara, não é possível um negócio desse, porque a pessoa não faz isso, e a pessoa não faz aquilo, e porque tinha que ter isso, e porque tinha que ter aquilo. Aí o Daniel falou, falou, Lucinéia, você vai, você vai. Porque, cara, não é possível que a gente vai deixar, né? E a gente brigou tanto já, né, Joelma? Eu acho que é uma construção, né, essa... Eu sei, é o que eu sei fazer, eu sou uma pessoa da administração pública, né? Eu trabalhei 15 anos, né, daí pra mais, na administração pública. Eu acredito numa política possível, eu acredito que, de fato, a gente precisa estruturar a unidade de saúde pra poder atender essas crianças, pra identificar, pra laudar. A escola, pra capacitar os profissionais, assistência social, pra dar, né, assistência básica pra aquela mãe, pra ela não ter que ficar desesperada, olha, eu tenho lá, a subsistência tá ali garantida. Mas levar isso de uma maneira muito fácil, porque hoje parece que eles criam umas casinhas que elas não se conversam. Então, eu dou entrada aqui numa coisa, olha, mas pra senhora ter a cesta básica, a senhora precisa ir lá no outro fazer. Caramba! Os processos sejam mais ágeis. É uma coisa só, se pra tu, se quando você deve alguma coisa pra um governo, elas se comunicam hoje em dia? Porque se você deveu pra Receita Federal, hoje em dia, você tá devendo pra geral, porque todo mundo sabe. Por que que na hora do assistencialismo precisa ter esse tipo de burocracia? Caramba, se deu entrada na UBS, laudou, sei lá, na onde é que essa criança vai dar entrada, se a escola identificou, por que não, né, atalhar isso? Você tá falando de uma mãe que não tem, na maioria das vezes, não tem um filho só, né? Nós estamos deixando outras crianças lá, sabe Deus, na onde, na rua, porque ela precisa cuidar daquele ali que tem que ter um cuidado específico, diário. Então, essas coisas me provocam muito. E eu fico muito feliz que você vai voltar. Se nós vamos. Por mais lucineias lá dentro, né? Eu acho que vai... Por mais mulheres lá dentro, por mais lucineias e vamos que vamos. Eu acho que o interesse... E dessa vez eu posso dar minha carinha a tampa. Olha, eu...